Robótica é muito mais do que construir um robô. A categoria First Tech Challenge chegou no torneio SESI de robótica pela primeira vez em 2019 e agora é referência na robótica educacional por todo o país. A competição mistura ciência, tecnologia, engenharia e matemática em desafios de tirar o fôlego. O FTC é voltado para alunos do ensino médio e desafia os times a projetar, construir, programar e pilotar robôs para competir frente a frente em um jogo de alianças. Além do robô, os jovens têm que executar atividades comuns para empresas reais, como estratégias de marketing, plano de responsabilidade social, vendas e engajamento com a comunidade. A cada temporada é abordado um tema que direciona os desafios. Por exemplo, Skystone em 2019 e Ultimate Go em 2020. O objetivo do FTC é que o conhecimento adquirido extrapole a escola e impacte a vida da comunidade dessa equipe. Ou até mais, tenha impacto em uma escala nacional ou global. Os desafios propõem um jeito inovador e divertido para os alunos desenvolverem habilidades como comunicação, resolução de conflitos, tomada de decisões e raciocínio lógico. É uma forma de estimular interesse por carreiras como matemática, ciência, engenharia e tecnologia e dar um passo em direção ao futuro profissional. O kit robótico recebido pelas equipes pode ser reutilizado de ano para ano. O robô também pode ser construído com outros materiais variados, como madeira, acrílico, plástico e metal. A programação do movimento do robô é diferente de outras categorias da FIRST, pois a máquina deve cumprir parte da prova de forma autônoma e a outra etapa deve ser teleoperada. Para isso, os alunos precisam aprender a trabalhar com peças e circuitos similares aos equipamentos utilizados por grandes engenheiros. Orientados por técnicos e mentores adultos, os estudantes desenvolvem habilidades STEM e praticam princípios de engenharia, enquanto cultivam valores de dedicação, inovação e trabalho em equipe. No torneio SESI de robótica, a competição do FTC é feita entre alianças. Funciona assim. Um grupo de equipes juntas enfrenta um outro grupo. Uma aliança contra outra aliança. Cada aliança deve trabalhar em conjunto e organizar estratégias para vencer o desafio, ganhar pontos e subir no ranking. Todos os times participam de quatro etapas. Eliminatórias, quartas de finais, semifinais e finais. Como um dos principais objetivos do FTC é levar robótica para todos e mostrar que é mais do que construir robôs, os jovens também devem criar um projeto que impacte o máximo de pessoas possíveis, de acordo com o tema de cada temporada. Algumas das atividades exigidas neste prêmio são trabalhos voluntários e ações realizadas pelas equipes dentro de suas comunidades, por exemplo. O First Tech Challenge é uma categoria dentro do torneio SESI de robótica e, como as outras categorias, as equipes passam primeiramente por etapas regionais. Os melhores desempenhos têm uma vaga garantida no Festival SESI de robótica, etapa nacional. E quem mandar muito bem na etapa nacional representa o país nos torneios internacionais. Irado, né? As equipes devem ver o calendário das etapas regionais pelos canais de comunicação do SESI. Agora que você já sabe como funciona o First Tech Challenge, não deixe de participar. Incentive a sua escola a aderir à categoria. Monte uma equipe e venha participar da experiência incrível que são os torneios. E aí Obrigado.